5 de novembro, dia dos santos, Zacarias e Elisabeth ou Isabel, santo casal que encontram o fundamento histórico de sua vida na graça de Deus, nas Sagradas Escrituras, no capítulo primeiro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no versículo 5 e 6, assim lemos, nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias, sua mulher descendente de Araão, chamava-se Isabel, mas um casal muito especial, por quê? Versículo 6, ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor, ambos, aderiram de coração a este amor acima de tudo a Deus, este amor ao próximo, um casal que viveu esta riqueza da unidade em Deus que é amor, santos Zacarias e Isabel, tinham um impossível comum, de idade avançada, não possuíam ainda nenhum filho e para a cultura, a religiosidade do tempo deles, não ter um filho, não ter filhos Deus, era até um sinal que muitos interpretavam como castigo, era até uma vergonha, mas eles se colocavam no cumprimento da palavra do Senhor e oravam e Deus atendeu diante desse impossível e quem nasceu deste casal santo? São João Batista, o precursor de Nosso Senhor Jesus Cristo, esse casal que era familiar da família de Nazaré, tanto assim que estando grávida antes da Virgem Maria, Nossa Senhora foi movida pelo Espírito Santo a ir ao encontro de sua parenta Santa Isabel, a santa de hoje e foi Santa Isabel que disse, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Hoje nas Ave Marias nós repetimos essa palavra de Deus que chegou até nós através dos lábios de Santa Isabel. E são Zacarias, esse homem justo mas que acabou sendo corrigido por Deus, castigado pelo Senhor. Versículo 67 Zacarias, seu pai, pai de João Batista, depois de confirmar o nome que seria João, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nesses termos. Aí vem o Benedictus e numa altura assim ele diz graças, graças a ternura e misericórdia de nosso Deus que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente. Os santos não murmuraram, não reclamaram até diante dos castigos de Deus, aceitaram a correção e reconheceram que tudo vem da misericórdia de Deus. Essa misericórdia que nos deu a plenitude em Cristo Jesus. É na misericórdia que podemos ser santos. É movidos por esta misericórdia que os casais podem e precisam ser. A igreja que é santa conta com o testemunho dos casais, de famílias santas, porque o futuro da humanidade e da igreja passa por aí. pensamos a intercessão deste casal santo por todos os casais que são chamados, a partir da graça do batismo, a santidade. Santos, Zacarias e Isabel, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto